Na próxima quinta-feira, dia 9 de março, Joinville completará 172 anos de fundação e para comemorar essa data, a Prefeitura da cidade está promovendo uma semana com várias programações que já começaram no último final de semana com um evento de integração, diversão e histórias e também diversas atrações musicais e artísticas lá no farol, como a visitação à torre e também feira de produtos artesanais. Esse prédio tem tanta história que já foi uma concessionária da Ford, ele inclusive é tombado por isso porque são poucos lugares do mundo que ainda mantém a arquitetura original, essa torre e no fundo a gente apelidou essa torre de farol porque não deixa de ser um farol. Outro momento especial do evento foi a apresentação das atletas da equipe e pré-equipe de ginástica artística de Joinville. A apresentação marcou a estreia do novo tablado para o solo de ginástica instalado no centro de treinamento no Ofarol. O novo tablado conta com um sistema de molas que amortecem os impactos garantindo mais segurança e rendimento às atletas e é um dos únicos disponíveis em centros de treinamento de Santa Catarina. A implantação do novo material é uma iniciativa da Secretaria de Esportes de Joinville com investimento de um pouco mais de 220 mil reais.